Oi gente, tudo bem? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo do Hipnotique, vocês estão carecas de saber essa frase Mas hoje, atendendo a pedidos, eu vou fazer tutorial de maquiagem, coisa que eu não gosto de fazer porque eu não sou maquiadora Mas vou fazer o que funciona pra mim, já que a gente tem essa tipo, essa planquinha que vai caindo por cima né, depois dos 40 é difícil Aí eu escolhi, foi ótimo, porque eu escolhi hoje que eu tô bem inchada, então tá bem pesado isso aqui Fiz peeling a semana passada, então eu já descamei umas duas vezes aqui, tá bem ardido Então eu escolhi hoje, tudo que pudesse dar errado, espelhar, assombra, ia dar Então é ótimo que eu vou fazer esse tutorial pra vocês Começando pelos pincéis O que eu costumo fazer? Eu adorei que eu achei esses pincéis aqui que tem essa haste Tem essa esponjinha aqui na frente, tipo, é bem, parece uma escovinha Então ela tem de vários tamanhos, você pode ver aqui, ó Tem o grossinho, tem esse fininho, tem um mais gordinho que esse que eu uso pra base Eu gosto porque você fica de lado, ele já é automaticamente certinho pra você conseguir fazer Mas funciona mais pros primers, pra o que você vai passar antes Pra sombra mesmo em pó, eu já gosto dos outros Aí, muito bem, o que que acontece? Tem aquela, não sei, pelo menos comigo acontece Sempre vou fazer na pressa Aí na hora de pegar, você tem 20 mil pincéis É óbvio que você vai errar o pincel Porque você não deixou separado Então pra isso, o que que eu fiz? Eu separei, por exemplo, os pretos com prateado São pra coisa preta e marrom E esses douradinhos são pros clarinhos Quando você deixa tudo separado, fica mega organizado E tipo, não tô brincando Mas às vezes eu tenho 10 minutos pra me maquiar Fazer um olho preto e sair pro meu marido faz o favor de me avisar meia hora antes Olha, a gente tem um jantar e eu esqueci de te avisar Aí vou eu lá correndo e faço Segunda coisa, fazer a pele depois Sempre, o que que eu fazia? Antes eu fazia a pele, aí cai tudo aqui Primeira passadinha de mão que você faz, você faz aquele preto aqui Porque é um pó quase imperceptível Então, não interessa se você tá enxergando ou não tá Fato é, passa alguma coisa embaixo porque vai ter um pozinho preto aqui E depois você vai se ferrar na festa, onde você tiver, porque uma hora ela vai aparecer Então, faça a pele depois do olho Terceira coisa, toda vez que for esfumaçar uma sombra em pó Dá uma molhadinha no pincel e põe no pó Porque ele vai grudar com facilidade E não vai ficar aquela coisa que você passa e esfumaça, some Aí passa de novo, aí você tem que... Nunca vai ficar aquele preto maravilhoso Tem vários tipos de preto, eu vou fazer uma coisa simples pra você poder ir num jantar, num evento e não tá com o olho tão carregado Caso você queira passar o delineador, eu uso sempre esse pincelzinho chanfradinho aqui Funciona pra aquelas de pasta que você vem aqui e sobe Se bem que hoje em dia já tem os delineadores já com a canetinha direto que você desenha Então eu vou começar Primeiro eu uso o primer Não precisa ser primer de olho Esse coincidentemente é de olho, mas não precisa Você pode pegar um pouquinho do seu primer e passar aqui Bem pouquinho, tá? Depois do primer eu uso uma sombra cor da pele Mais pro clarinho do que pro escurinho Depois eu vou pra sombra preta Lembrando bem Um espelho, esse espelho meu aumenta umas 10 vezes Isso faz toda a diferença, principalmente assim Pras mais velhas que precisam de óculos ou alguma coisa Porque é impossível você de óculos se maquiar Então um espelho de aumento ajuda assim absurdamente Vou agradecer também a bagunça que eu fiz no quarto da minha filha Que sempre é a melhor luz aqui O quarto dela tem a melhor luz da casa Então eu consigo fazer os vídeos de tutorial aqui Então vamos lá Sombra preta da Makeup Forever Vocês podem perceber que já está borrando aqui Já está borrado aqui Mas no final tudo dá certo Então não se desespere Fez a borrada Depois você vai ter um demaquilante maravilhoso Que eu vou mostrar Que você vai alinhando tudo Não é pra fazer como estão fazendo hoje em dia Que está quase o faqueiro inteiro Você tem que pegar a bachela pra se maquiar Que põe um garfo aqui A colher aqui A faca aqui Outro dia assisti um Que eu quase morri Depois que eu fiz as pontas do preto Eu pego normalmente Pode ser Ou uma outra sombra mais clarinha Eu costumo pegar essa aqui Que é líquida E eu passo bem no meio Ou você pode fazer a mesma coisa Com uma meio brilhantinha Passa no meio do olho Porque depois a gente vai esfumaçar inteiro Vocês vão ver Vai achar Nossa, agora ferrou Não ferra Depois a gente vai limpando E vai dar tudo certo Feito isso Que vocês estão vendo Que aqui Tem um douradinho Agora eu vou dar uma esfumaçada geral Agora Que é Com o pincel Bem gordo E fofo Então você abre o olho e esfumaça Do jeito que eu vou fazer aqui Bom, vocês podem ver Que as duas cores Meio que se juntaram aqui Aí você vai brincando com a cor E eu gosto do mais claro Para o mais escuro Então se eu olhasse um dourado Antigamente Eu ia falar Nossa, nem pensar Que eu vou pôr esse dourado Mas no final Quando você esfumaça Fica super bonito E leve Aí, ok O preto Vocês veem Que sumiu um pouco Então agora a gente vai Reaplicar o preto Nos cantos Porque Querendo ou não Já esfumaçou Deu uma geral Agora a gente vai finalizar Eu uso Para não perder tempo Em ficar limpando E alinhando Eu uso esse aqui da MAC Eu só vou fazer agora Porque Eu não quero que fique Aquela coisa gigante Aqui no vídeo No caso Mas eu podia fazer isso No final Entendeu? Acabou o olho Eu faço Mas eu vou tirar só o excesso Esse demaquilante Eu já dei a dica no site É um demaquilante da MAC Bifásico Que é o único Que tira tudo rapidinho Tipo de maquiagem Que se quisesse Ficar assim Já estava pronto Mas eu vou carregar Mais no preto Aí eu vou pegar Ao invés de fazer A sombra Então a sombra A gente fez o fundo Eu não editei Nenhuma parte Para vocês verem Sumaçado real Limpei um pouquinho E agora eu vou passar O lápis E vou tentar Fazer a marcação Com o lápis Mais forte No final Tem gente que gosta De passar o lápis Nessa marca d'água Eu não gosto Que para mim Feche um pouco o olhar Tem gente que passa Embaixo Como eu vou mostrar Para vocês E depois fumaça Então esse olho Que a gente está vendo Que não finalizei É um básico Aí eu vou carregar mais E quem gostar de lápis Faz com o lápis Eu não gosto Eu passo só na linha de cima Mais ou menos Vocês vão ver agora Bom, assim que eu passei o lápis Tá vendo que está bem carregado Para as piratas do Caribe Mas não vai ficar assim Esse é um lápis à prova d'água Que eu já passo Para não correr o risco Da noite toda Ele espelhar Ou cair aqui embaixo Ou alguma coisa assim Aí eu vou pegar o pincel Mais curtinho Porque não é pó É pastoso Senão vai virar uma coisa horrorosa E vou diluindo ele No meio do resto Bom, feito isso Então Primeiro passo a sombra Chapada preta Depois passo uma cintilante Se você não quiser a cintilante Esse brilhozinho no final Ok, você pode passar Eu escolhi essa Mas você pode passar Uma chapada Uma cor neutra Mate E acabou Só que sendo assim O claro para o escuro Então deixar o final preto Para você a hora que esfumaçar Ela encontrar com a outra E ficar meio degradê Quando você faz a bagunça toda Com esse pincel aqui fofinho Parece que vai dar errado Mas dá certo Porque você esfumaçou tudo Ela misturou Às vezes eu passo até três cores Então uma mais clarinha Uma média Uma escura Aí tá Esfumaça Quero marcar mais na ponta Trago o preto Para finalizar Ok, feito isso Pego o negocinho aqui Limpo Tudo que sobrar De restinho de coisa Do pretinho Do negocinho Que ficou E aí eu parto Para a finalização Do olho em cima É legal Quando você acabar Aí você passa o corretivo Não deixando Eu vou passar aqui No caso Só um pouquinho De base Aqui embaixo Para vocês verem O final da história Mas basicamente O olho esfumaçado É esse Quando você erra É melhor você Você vai limpando Os excessos E passando um mais clarinho Em cima Sempre assim Aqui não pode gritar De claro Tá gente Isso aqui tem que ser Meio cor da pele Se ficar muito claro É aquela que fica Aquela branco Na luz Que fica muito feia Então Supondo que eu tenha Deixado aqui Muito escuro Eu quero clarear um pouquinho Aí eu pego A sombrinha A cor da pele E dou uma amenizada Aqui Que é o que eu vou fazer Vocês podem ver Que vai dar certo Ok Agora Então eu passei Um pouquinho de claro Aqui e dê uma amenizada Tudo isso Esse trabalho todo Essa encheção de saco Porque a gente Essa parte Cai em cima Da coisa mais linda Que você fez Então não adianta Quando você olha Um tutorial de maquiagem Você vê aquele olho Incrível Você fala Nossa eu vou fazer Não dá Porque vai cair Em cima Então aquela sombra Linda que você olha Normalmente né Não vai aparecer tanto Então você puxa aqui Que você abre o olhar E outra coisa importante Toda vez que passar Uma sombra cremosa Dá um segundinho De olho fechado Pra ela secar Porque o bonito Justamente é quando Você fecha o seu olho Tá conversando com a pessoa Você fecha o olho Ela vê aquela borrança Toda aqui Não dá Então tem que ficar bonitinho Pra quando você fechar Os olhinhos Com calma Ficar bonito também Não dá pra ficar bonito Só assim A base Que hoje todo mundo Já sabe Já fez outra Já fiz a pele perfeita Então eu vou fazer aqui Tá gente Aí acabou tudo Fez tudo direitinho Você faça a sua sobrancelha Eu Essa aqui tá sem nada Se eu quiser Eu dou uma escovadinha só No caso Às vezes eu passo Eu escovo antes Pra tirar o excesso de pó A base Sei lá o que eu passo Às vezes cai um pózinho Pode passar aquele gelzinho Que eu já mostrei também Que é tipo Um rímel Em color Aí cada um finaliza Os cílios do jeito que quiser Com rímel Normalmente a prova d'água Quando eu vou sair Pra ficar muito tempo Vou transpirar E tudo mais Calor Rímel Cada um passa o seu Não carreguem muito também Porque fica Depois de uma certa idade Pele madura Quanto mais tranqueira Puser no rosto Mais coisa Você fica horrorosa Os poros ficam abertos Mesmo que você passe o primer Então assim Eu não passei primer Eu só passei Direto a base Fiz o olho Passaria um rímel Agora que eu não passei Estou sem rímel É bom lente de aumento Que você vê os cílios Que você não tem No caso Passo o rímel Passo aqui Passo o iluminador Que quiser E tá ótimo Esse foi meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem quiser mais Desses tutoriais Ou alguma dica Comenta aqui Ou se inscreve Curte Que eu também adoro Quando curte Se inscreva no canal E dê um link Pro site Que no site É o que tem Toda Os links As coisas Tudo eu compro Com meu dinheiro Não é link Que vai cair Às vezes a gente Erra o link Põe um link Que não tem nada a ver Assim que vai ser difícil Mas gente Dá um google Porque assim Se eu for por todo lugar Que vende Aquilo lá vai virar Uma coisa Quase uma lista amarela Quem é da minha idade Sabe que é lista amarela Então www.hipnotique.com.br Um beijo Tchau Tchau